Bem pessoal, estou aqui com o jogo, o game Deus é X, Human Revolution, estou no capítulo 2, se eu não me engano, no depósito do Seraf, seu nome é esse, Seraf, estou aqui onde eu procurei, tentei decodificar, hackear esse computador aqui, que é responsável por essa câmera aqui de vigilância, responsável por um bem, deixa ver se dá para ver por aqui, não, acho que não vai dar não, acho que vou dar um pulo aqui, dá para ver? Não dá não, vamos mostrar aqui, por esse bendito, essa bendita maquinazinha lá verde, a hora que eu apareço aqui, dispara chumbo em cima de mim, não tem como eu chegar aqui, vou chegar aqui discretamente, não adiantou, aqui já adiantou, mas automaticamente a câmera não detecta, uso essa maquinazinha aqui, para desativar a câmera, mas não adiantou merda nenhuma que o robô está lá, amarelinho, sai correndo, pronto, então a situação eu vou ter que resolver por aqui mesmo, tá? Essa maquininha, essa pistola aqui de elétrica, ela não utiliza a câmera temporariamente, então eu tenho aqui esse item para pegar, que é um item muito importante, que eu não sei o que que é, nem para que serve, é uma agenda portátil, que adiciona registros na mídia, aqui eu não tenho nada, o resto eu não tenho nada, tenho esse item aqui, que é um nuke, pego o nuke, fora o nuke que eu tenho aqui, o principal, eu creio eu, principal, o stop, peguei ele, e vou entrar aqui na situação, aperto a tecla E, e tem aqui o opção hack, só que esse, esse hacker aqui, já, ele já é mais avançado, ele é, ele é bem rápido e bem complicado, onde eu procurei na internet, não consegui, tá? Alguém que postasse um vídeo, solucionando esse problema, para mim poder, controlar a câmera, controlar o robô, controlar as portas e tudo mais, então fiz um esqueminha aqui, e também vai rolar um macete, então vou começar aqui, com um esquema, eu e a esposa, tá? tá pronto? Vai. Então, vamos lá, nu, 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 quando você falar. Vai. Hack. A situação aqui é sinistra, muito sinistra. Ahn, hack. Esse aqui é o principal, tá? Esse aqui, tipo, como se fosse, ele, 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 tipo um firewall, firewall, em que ele vai bloquear, e, e, automaticamente, ele vai mandar as informações para os outros, os outros computadores e tal, e servidores. tá? E eu tenho que sair bloqueando, tá? O azul, tá? É que ele, 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 ele vai lá para poder bloquear, e o vermelho, ele vai lá para desbloquear, ou então para tentar, é, é, quebrar o hackeamento. Então, eu vou começar aqui, com essa, aqui, a fortificar detecção, 60%. Então, pronto? Então, fui. Agora esse, bandeirinha, esse, bandeirinha, esse, bandeirinha, esse, bandeirinha, esse aqui, espera um pouco, bandeirinha, agora esse, esse aqui, bandeirinha, né, mas eu vou bloquear, vamos ver, de novo, não tem bloqueio, não tem bloqueio, esse, não tem bloqueio, esse, parei, porque eu já vi que não vai, não vai rolar, vou desconectar, e vou reconectar, novamente, e vou hackear, novamente, vamos lá, hackear, esse, 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 espera um pouquinho, esse, aí volta para cá, esse, uma bolinha aqui, bandeira, e por fim, aqui, e agora? Então, acesso garantido, tá, mas recompensas baixadas, permitido, mas tem um bloqueio aqui, então, um vírus Nuke entrou, consegui infectar ele com o vírus Nuke, ok, e tem acesso, então, aqui, e a câmera remota, mas não tenho acesso, tá, ao robô, aquele que, que, que vocês viram atirando, tá, e algumas torres, mas as portas, eu tenho, eu tenho acesso, esses aqui, que é câmera 2, câmera 3, 4, nada, Então, até aqui, tudo bem, eu vou deixar ela rolando, quando ela chegar aqui, eu paro, porque eu vou passar por baixo dela, para não ser detectado, tá, quando a câmera passa, se você passar por baixo dela, obviamente, é o ponto cego, então, vou desconectar, daqui, e vamos embora para lá, Mas não quer dizer, tá, que o, 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 o maluco lá, tá, tá, liberado, ó, a câmera tá parada ali, aí, foi aonde, Felipe, que a gente conseguiu, Ah, tá, aqui, aí, rodando, sai, correndo para cá, e tem, aqui, vocês vão ver, que tem uma caixa de madeira, tá, e uma portinhola aqui, sei lá, que porcaria é essa, Como se fosse uma saída de ar, mas normalmente é em cima, e aqui é embaixo, então, com a letra C abaixo, e do segmento, Aí, vou caminhando aqui, não pelos esgotos, ainda bem, mas vou caminhando, vou caminhando, eu esqueci o nome dessas tubulações, Você lembra? Não, né? De ar, né? Hã? É, tubulação de ar, aí, aperto a tecla E, para poder abrir, abrir, tá, olha, olha ele ali, o dito cujo, vou com cautela, Porque, naturalmente, ele é, ele, ele, ele é, ele é rotativo, ele vai, ele pode, ele pode rotacionar, virar e tal, não sei o que, E acabar me achando aqui, aqui eu tenho munição, mas até então, não me interessa, posso ir direto aqui, na porta que eu preciso entrar, tá, E dar continuidade no jogo, mas me interessa parar essa máquina, então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar aqui, um detonador, um detonador, cadê aqui? Uma granada, tá, botei a granada nele, vou sair fora, mudar, lógico, para outra arma, tá, não sei, não sei, não seria necessariamente, Essa arma aqui, o, o, tá, não seria necessariamente essa arma aqui, então, vamos, essa, pelo amor de Deus, também não, Vamos para a pistola, que é a número 3, aí, a pistola número 3, eu miro, e vou atirar na bomba, E foi, pro saco, aí agora eu ando aqui, tranquilo, na boa, tá, aqui o bichinho bonitinho, derrubado.